Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Maria Vitória Ramos, sou diretora e co-fundadora da Fiquem Sabendo. Nós somos uma agência de dados independente e especializada na lei de acesso à informação. E é por isso que a Escola de Dados chamou a gente aqui para conversar com vocês sobre acesso à informação no curso Jornalismo de Dados Local. Nesse módulo a gente vai ver os princípios básicos da lei de acesso e eu espero que até o final você também enxergue a live como a chave para todas as portas e que ela vire a sua ferramenta favorita na apuração do jornalismo. Eu convido todo mundo a seguir a Fiquem Sabendo nas redes sociais e a assinar a nossa newsletter Don't Lie to Me, onde a gente manda tutoriais inéditos e vários dados exclusivos para você usar na cobertura local. Nessa aula nós vamos ver o breve histórico da LAI, conceitos básicos, a aplicação da lei, prazos para resposta e, claro, o ecossistema de dados abertos e como acessar. Vamos começar então vendo os tipos de transparência e como elas permitem o controle social. Bom, a nossa LAI é bem recente. Ela foi editada em 2011 e ela entra em vigor em maio de 2012. Ou seja, vamos completar ainda a nossa primeira década de acesso à informação regulamentada no Brasil. Mas lembrando que o direito de acesso a informações públicas já está garantido no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. A LAI vem para dar os caminhos e as ferramentas necessárias para que esse direito seja efetivado. E é muito importante lembrar que a LAI é resultado da pressão da sociedade civil, especialmente organizada dentro do Fórum de Direitos de Acesso a Informações Públicas, que fazem parte de grandes organizações como a Abraja, a Transparência Brasil e agora também a Fiquem Sabendo. Com a LAI, o nosso conceito de controle social, que é fiscalizar o governo, ele passa a ser de fato efetivado, porque antes você não teria os materiais necessários para poder fazer esse controle de fato, certo? Agora, com acesso aos dados e aos documentos do governo, todo cidadão pode avaliar como estão sendo feitos os serviços públicos e gastos os nossos recursos. Bom, a gente chegou meio tarde nessa festa do acesso à informação, né? Então, o Brasil está aí bem no fim do ranking dos países que criaram acesso à informação e mesmo na América Latina, nós somos o décimo terceiro. Mas isso também vem com algumas vantagens. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma lei que já tem mais de 50 anos, todo o processamento é voltado para o meio em papel. A nossa lei, mais nova, ela é toda voltada para o meio digital, obrigando o governo, na maioria das vezes, a criar sistemas e soluções para atender o cidadão digitalmente. A primeira lei foi criada em 1766, na Suécia. Bom, um dos dois principais conceitos para começar a entender o acesso à informação é a transparência ativa e a transparência passiva. No caso da transparência ativa, são todos os documentos e dados que o governo tem que publicar sem nenhuma provocação, proativamente. E a transparência passiva são um conjunto de ferramentas que vão permitir que o cidadão questione qualquer informação ao governo. Dado aberto é aquele dado que é livre para acesso, para uso, para modificação e para compartilhamento. E não só isso, a gente também usa o conceito de dados abertos para nomear todos aqueles conjuntos e bases de dados que o governo disponibiliza proativamente na transparência ativa. E como a gente falou, o controle social é a fiscalização da administração pública por todos e não só cidadãos, porque a gente tem que lembrar que menores, estrangeiros, por exemplo, não são considerados cidadãos, mas também fazem parte do ecossistema que precisa e pode fiscalizar o poder público. Os registros públicos nos lembram quem está no comando. Quando participamos e entendemos que o governo trabalha para nós, lembramos que é o povo que manda. Essa frase é do Michael Morris, que é diretor e cofundador do McRock, uma das principais organizações de acesso à informação nos Estados Unidos. Em entrevista, fiquem sabendo. Eu adoro essa frase, porque de fato a lei de acesso, ela me faz me sentir bastante poderosa. Bom, quem está sujeito a lei? A regra é bem simples. Onde tem dinheiro público, tem acesso à informação. Ou seja, nos três poderes, executivo, judiciário e legislativo e nas três instâncias, municipal, estadual e federal. Também estão sujeitas a lei sociedade de economia mista ou qualquer entidade controlada direta ou indiretamente pelo governo, como a Sabesp ou o Sistema S. E também entidades sem fins lucrativos, beneficiadas por recursos públicos. Nesse âmbito de organizações privadas, a gente tem o direito de perguntar e acessar informações referentes aos recursos públicos, e não a toda a organização. A Constituição Federal, ela, mesmo antes da lei, já deixava muito claro que qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize a RECAD, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Essas pessoas, ou seja, praticamente todo mundo, tem que prestar conta. Como funciona o prazo dentro da transparência passiva, que é aquela que a gente pergunta para o governo e ele nos responde, dando acesso ou não à informação requisitada. Você tem, o governo tem 20 dias corridos, ou seja, feriado, final de semana, Natal e Réveillon incluído, para te responder. Mas ele pode prorrogar por 10 dias, desde que ele dê uma justificativa concreta. E você tem 10 dias para recorrer, no caso do governo federal. Estados e municípios, alguns dão uma variada, mas mais ou menos é por aí. E aí o governo federal tem 5 dias para te responder o seu recurso. Isso acontece nas duas primeiras instâncias. Você pode recorrer até 3 vezes, mas na terceira, o prazo é um pouquinho maior, porque é uma comissão externa reavaliadora que vai avaliar se o seu pedido deve ser, se a sua informação deve ser fornecida ou não. E essas comissões se encontram 4 vezes por ano, às vezes menos. Bom, agora falando da transparência ativa. Todo governo, todo site governamental, ou seja, todo ponto gov, já tem que ter disponível, fácil e acessível para você. A remuneração dos servidores daquele órgão, os repasses de recursos e execução orçamentária, orçamentária, programas, projetos, obras, notas de empenho e, claro, o rol de informações classificadas e desclassificadas de acordo com o prazo de sigilo, que a gente vai falar um pouco daqui a uns dois módulos. Se você quiser ver a lista completa de informações que já devem estar disponibilizadas, dá uma olhada no artigo 8 da live. Ferramentas básicas. Bom, aqui, se você nunca mexeu em acesso à informação, você já pode começar explorando qualquer um desses três painéis, porque você vai descobrir muita pauta. O portal da transparência é onde o governo federal coloca praticamente tudo ligado a gastos públicos. E você pode pesquisar por órgão, por servidor, por ano, uma série de coisas. E o próprio portal tem ferramentas que produzem gráficos e você pode baixar os dados em CSV, por exemplo. Já o portal brasileiro de dados abertos é o repositório do governo federal para colocar todas as bases de dados que eles já abriram e deixar disponíveis para qualquer cidadão. Você também tem alguns órgãos estaduais, mas é principalmente o governo federal. Já o consulta SIC é a base onde todos os pedidos de acesso à informação e suas respostas são armazenados. A CGU disponibiliza essa ferramenta para que você possa pesquisar qualquer informação que já foi respondida pelo governo. E, olha, a gente encontra muita coisa lá que você fala, como que ninguém viu isso ainda? Então, dá uma olhada. E se você quiser ver algumas relações com a fiscalização da execução da própria LAI ou fazer reportagens sobre o acesso à informação em si, você tem o painel da Lei de Acesso à Informação, também criado pela CGU, e o painel de dados abertos, onde a CGU monitora quais são os órgãos que têm plano de dados abertos vigentes, as novas bases que foram abertas. Enfim, é super legal. Para a gente entender um pouquinho como que a Lei de Acesso e os dados abertos se relacionam, eles são basicamente dois lados da mesma moeda e, ao mesmo tempo, uma via de mão dupla. Por exemplo, o governo já disponibiliza em dado aberto o total de devedores do FIES, mas você pode pedir via LAI o detalhamento de devedores por estado, por curso ou até a nível individual de estudante. De outra forma, também, se muitas pessoas fizerem pedidos de acesso sobre a mesma coisa, aquilo vai impulsionar o governo a colocar essas informações em dados abertos. Um exemplo que eu me lembro agora do meu colega Luiz Fernando Toledo, quando ele pediu e conseguiu pela primeira vez que a Prefeitura de São Paulo liberasse os dados de gastos com aplicativos de transporte, como o 99 e a Uber. Depois desse pedido, o governo passou a publicar esses dados em dados abertos e agora qualquer um de vocês pode acessar para saber quanto que a Prefeitura está gastando com aplicativos de transporte. Organizações da sociedade civil também estão aqui disponíveis e produzindo muito material para usar no jornalismo local. A própria Fiquem Sabendo, a gente tem a newsletter Don't Lie to Me, onde a gente dá, cada 15 dias, com os nossos leitores, dezenas de bases de dados inéditos que podem ser usadas para reportagem e a gente procura sempre trazer o detalhamento a nível municipal, porque a gente quer, é claro, fortalecer o jornalismo local. Também nesse âmbito, você tem a ferramenta Achados e Pedidos, que é basicamente o consulta e SIC da CGU, só que para as outras instâncias governamentais, para pedidos municipais e estaduais. A ferramenta da Open Knowledge Queremos Saber, ela permite que você faça um pedido de acesso à informação sem se identificar. Você pede para a ferramenta e a Open Knowledge faz o pedido no nome da empresa e depois te devolve a resposta. É super bacana e funciona para qualquer outro SIC que ainda não tenha o botão de anonimização do seu pedido, como é o caso do governo federal. O Brasil IO, do Álvaro, arroba turicas, que eu também recomendo que vocês sigam no Twitter, é muito bacana porque ele trabalha e facilita, descomplica uma série de bases de dados fundamentais, inclusive para ser feito de suporte para outras investigações, como a base de CPFs e CNPJs. E o Colabora Dados, que também é super parceiro da Fiquem Sabendo, tem uma atuação super importante na lei de acesso municipal e estadual. Vocês vão ver que eu vou sugerir, por exemplo, a lista deles, que eles monitoram todos os SICs municipais e você pode acessar com mais facilidade. Resumindo, aonde tem dinheiro público, tem acesso à informação. Existem dois tipos de transparência, transparência ativa e a transparência passiva. O que você procura pode já estar disponível via dados abertos e a LAI permite que você detalhe o que já está disponível nos dados abertos. E pronto, usar a LAI é simples, gratuito, rápido e efetivo. Bom, no próximo módulo, a gente vai ver um pouco melhor aonde você pode fazer os seus pedidos de acesso e, bem, algumas dicas de como manter a lei de acesso como ferramenta jornalística. e, bem, a gente vai ver um pouco melhor o que você pode ver